Bom, minha gente, olha só, a Canivete Comunitária está com a equipe de reportagens espalhada aqui no bairro de Sica. Estou aqui visitando aqui uma candidata vereadora, chamada Nelly Custódio, 10758. Ela está aqui presente aqui numa casa, veio fazer uma visita, né? E eu estou aqui acompanhando esse espaço para conversar com ela. Nelly, me diga um negócio aqui, Nelly. Nelly está se ajeitando, porque ele tem que estar... Nelly Custódio, estamos aqui, o Canivete Comunitário do Orneles está aqui presente aqui para conversar. Tudo bem, Nelly? Como é que está você? Como é que está a campanha? Tudo bem, Canivete Comunitário. Estamos aí na guerra. Perfeito. É, lutando aí para a minha campanha. E quero falar do meu projeto, que eu tenho aqui no bairro. Sou técnica de enfermagem. Então eu sei muito bem da luta dos técnicos, como eles passam o trabalho deles, que é um trabalho difícil. O médico tem também seu trabalho, né? Mas o técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem, né? Que passa por todos os processos, um paciente, né? E eles, antes de chegar para o médico, o procedimento todinho foi feito pelos técnicos.